E rolou um teste muito interessante ali na China com a Deep Blue Aerospace que testou o seu foguete, o Nebula-M. Por que esse foguete é interessante? Ele é um foguete que tem o objetivo de ser reutilizável. Ainda é uma versão de testes, calma lá, não é aquela coisa assim. Mas ele fez um teste de 100 metros e pousou, o que é muito bom. Tem aqui uma fotinha do teste, então ele subiu e a gente até consegue ver como ele funciona. Quando tem umas perninhas de pouso, lembra bastante o Falcon 9, mas não tem problema. O que importa é sair foguetes reutilizáveis. Pode ser que esse projeto aqui não vá para frente para valer. Mas se ele servir como um teste, ele já é muito bom. Ele é movido a oxigênio líquido, tem propelente, é uma coisa mais interessante mesmo. Mas ele já chegou próximo ali, 100 metros, é o que começou os primeiros testes do Falcon 9. O Falcon 9 quando começou a fazer os seus testes, ele também fazia testes pequenos. Depois foi até 1km e voltou. Então, tem até uma história interessante que o Elon fala, que eles fizeram uma série de testes com o Falcon 9. Bem sucedidos, de testes na época que eles estavam fazendo o Grasshopper e o Falcon 9R, que é o de reutilizável. Deu tudo certo. No dia que ele levou os investidores para morrer o teste, deu um pau e explodiu o Falcon 9. É as coisas que acontecem, é assim mesmo. Agora, os próximos passos dele devem ser subir essa altitude, fazer uma altitude maior. E quem sabe ali já tentar alguma coisa mais agressiva. O objetivo dele ainda está muito longe de ser reutilizável, de ser realmente reutilizável. Mas é o caminho, tá bom? Não dá para começar nesse mundo correndo, tá certo? Tem que fazer as coisas na boa e chegar aos pouquinhos. A SpaceX não chegou do dia para a noite onde ela está. Então, vamos com calma. Mas é um bom sinal. Tem outras empresas investindo em reusabilidade. Rocket Lab, a Relativity Space futuramente quer trabalhar com isso também. A própria Virgin Orbit, a própria LA de alguma forma ou outra. E por aí, a Blue Origin já faz um pouco disso também com o nosso querido New Shepard. E futuramente quer fazer com o New Glenn. Então, todas as empresas que estão pensando em fazer lançamentos daqui para frente, estão olhando ou foguetes extremamente baratos. Você pode descartar que não tem problema. Ou você faz um foguete que seja reutilizável, tá? E esse é o futuro. Quem não for nesse caminho vai quebrar a cara. Tem um monte de empresa na China que está fazendo esse tipo de teste. Então, está indo, buscando alguma coisa. A própria China quer fazer o Long March 8, se não me engano, que é reutilizável. Aqui é para usar uma pegada do Falcon Heavy. Então, vai ser um mundo interessante. Como eu sempre falo, daqui a alguns anos, a gente vai começar a escolher os lançamentos que a gente faz aqui no Space Orbit. Porque vai ter muita empresa lançando. E vai ter cada vez mais empresa pousando também. Então, espero que a Deep Blue Aerospace seja uma delas. E a gente veja o Nebula aí, pelo menos fazendo as graças ali, querendo pousar de verdade durante alguma missão.